Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. 22 armas de fogo apreendidas pela polícia sumiram do Instituto de Criminalística da capital do ano passado pra cá. A Secretaria de Segurança investiga o esquema e uma operação foi deflagrada hoje. Dois servidores acabaram presos. Tudo começou depois dessa ocorrência aí, em abril deste ano. Tudo parecia rotina, armas apreendidas e suspeitos presos, como a foto mostra. Mas um PM verificou que esta arma do meio, uma PT-40 da marca Taurus, de uso restrito da polícia, já havia sido apreendida há duas semanas. E isso chamou a atenção da polícia militar, que denunciou o caso à Polícia Civil e à Secretaria de Segurança Pública do Estado. Só pra você entender melhor, quando há apreensões de armas de fogo pela polícia militar ou polícia civil, eles apreendem o armamento e depois trazem aqui para o Instituto de Criminalística. Todo o trabalho de perícia é feito e, em seguida, um tempo é esperado e depois esse armamento é devolvido para o dono ou então para o próprio policial nas delegacias interativas. O único problema é que, durante esse tempo, o armamento fica aqui dentro de uma sala e a falta de estrutura, de acordo com alguns peritos, pode facilitar que esse armamento seja furtado ou roubado. Mas depois de três meses de investigação, a polícia descobriu que, na verdade, as armas nem passavam pela perícia. Ainda na permanência, onde o armamento era guardado, elas eram retiradas por servidores que trabalhavam dentro do Instituto de Criminalística. Na manhã de hoje, dois funcionários antigos foram presos temporariamente. Nathanael Gonzalez Galvão, investigador da polícia, e Joana Dark Cruz da Silva, assistente administrativa do Instituto. Esses servidores, hoje, identificados e presos, e redundava numa relocação dessas armas para marginais, através de uma pessoa que também foi identificada e preso, que era responsável tanto por receptar, era o principal receptador, e, ao mesmo tempo, redistribuir essas armas de fogo. Ao todo, 22 armas foram retiradas desde o ano passado, 21 só no plantão de Joana. Os valores eram repassados aos suspeitos. Quem negociava com os bandidos era o comerciante Adalto Leite, da Silva Júnior. Uma arma foi encontrada na casa dele. Os valores são muito... depende muito, né? Do tipo da arma, da situação que foi vendida. Mas é que, durante o procedimento, nós já detectamos que foi de 500, de 1.200. São valores bem diferentes e distintos. Essa foto mostra a sala onde eram armazenadas as armas. O diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica da Civil disse que já desconfiava da situação e até registrou a ocorrência. Agora, os procedimentos serão mais rígidos. Começamos a fazer várias mudanças no procedimento de... Tanto de recebimento, como armazenamento e distribuição dessas armas. Como, por exemplo, a entrega das armas para serem repassadas diariamente aos setores de perícia interna, porque as armas foram extraviadas na permanência do Instituto de Criminalística, que é na entrada. 34 agentes de segurança participaram da Operação Roleta Russa, que ainda está na primeira fase. Além das prisões, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e seis de condução coercitiva. São infrações muito graves e que elas poderão ensejar apenas de demissão aos servidores envolvidos. Os servidores vão ficar detidos por 30 dias na delegacia e o autônomo, como é réu primário, pode pagar fiança. A polícia apresentou agora, à tarde, uma mulher suspeita de tentar matar a ex-companheira do marido dela. O crime foi na zona centro-sul de Manaus. O motivo do crime teria sido ciúmes. Vanessa dos Santos Soares tem 22 anos e é suspeita de ter esfaqueado Ednilce Barbosa Fernandes, de 40 anos. A tentativa de homicídio aconteceu no Beco Aleixo, zona centro-sul da cidade, em junho deste ano. O pivô do crime teria sido o companheiro de Vanessa. Ela recebeu uma ligação de um amigo que gerou uma briga ali entre eles. A partir dessa briga, ele passou a agredi-la fisicamente e, durante a agressão, a segunda autora, Vanessa, apareceu e, munida de uma faca, passou a desferir diversos golpes contra a vítima, principalmente na região ali da face, cabeça e pescoço. A mulher foi presa quando foi à delegacia prestar esclarecimentos sobre a morte do marido, que tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Na investigação desse crime, descobrimos, juntamente com a delegacia de crimes contra a mulher, que havia contra ela e contra o próprio Marinaldo um mandado de prisão preventiva. Então, passamos a manter contato com investigadores daquela delegacia para que, assim que fizéssemos a detenção da Vanessa, encaminhássemos para a delegacia da mulher. E isso aconteceu ontem. Na delegacia, ela negou o crime, mas teve a prisão preventiva decretada e vai ficar à disposição da justiça. Um bebê recém-nascido foi encontrado em uma caixa de papelão coberto de formigas, no município de Manaquiri. Foi em um matagal, na estrada, que dá acesso à cidade. A criança, que pesa 2,5 kg, foi encontrada por um agricultor, resgatada e levada ao hospital. É um menino. Ele foi batizado pela equipe de resgate de Moisés Vitorino. A mãe é uma jovem de 19 anos que teria fugido, segundo a polícia. Ela pode ser presa por abandono de incapaz. O bebê passou por exames e passa bem. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.